Oiê, que bom ter você aqui com a gente no AmpliFlix. Isso, estamos de volta em uma nova temporada com o formato de vídeos mais curtos que cabem na sua rotina, com pílulas de ideias práticas pra você. Tudo sobre tecnologias educacionais, de educador pra educador, educadora pra educadora, né Samara? Verdade, Carlota, estar aqui com a nossa comunidade, com você, é o que nos move. E a gente continua trazendo na nossa jornada aqui valor e novidades pra suas aulas, pra suas formações, pros seus treinamentos, pra que eles sejam sempre dinâmicos, engajadores por aí, né Carlota? Com certeza, e que esses drops do AmpliFlix tragam também a profundidade na aprendizagem e nas experiências relevantes que todos os alunos merecem. Bom, que tal você compartilhar no nosso canal do YouTube aquilo que você tá vivenciando aí e aproveitar e mandar o link pra pelo menos cinco amigos? Exatamente, compartilhe com seus amigos, com aqueles amigos, com aquelas amigas que tão precisando de um gás e de uma inspiração extra pras aulas, com todas as informações, novidades e modelos prontinhos pra fazerem a diferença pelas salas de aula desse país. Ah, que delícia estar aqui com você no AmpliFlix. Carlota, que delícia estar aqui com você, né? Novamente. Olha, de volta aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos animadíssimas com essa nova temporada. Juntinho, pertinho de você. Quero saber se você tá aí pronto pras novidades que vêm por aí. Tchau. 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 Tchau.